Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sobrando sem merecer Pra mim não desiste festa Uma vida feita essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fechou no esforço Comprou remédio lindo Pra minha infelicidade Eu fiquei na ofendade Teve jeito de morrer Só ficou eu e papai A maior lamentação Pra me ajudar sofrer Eu não fico em um irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida E me voltava a ver Tanto bem, não tem paz Só nasce para sofrer Passa a dor sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha no chão E seu curso é um pão Tu acha que lhe deu Se eu tivesse papai Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que serve de mim